Música Oi, minha filha do Projeto Mundo Novo Paraíso, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia de Pedagogia e a nossa aula hoje é uma aula sobre histórias com fantoches. Claro que vocês aí na casa de vocês não vão ter fantoches, né? Então, vocês podem confeccionar fantoches aí na casa de vocês usando meias, sacolas plásticas e até mesmo sacos de papel, tá? A história com fantoche é a história onde a criança solta a imaginação. Ela pode falar o que ela quiser, começar num lugar e parar em outro, tá? Usando o fantoche. Esse menininho aqui eu vou começar uma historinha, tá? E vocês vão continuar essa historinha aí na casa de vocês. Esse menininho aqui, ele se chama Paulo e ele foi ao supermercado a pedido da sua mamãe Vera comprar álcool gel. Agora vocês aí na casa de vocês vão continuar a história do menininho Paulo com o fantoche que vocês vão confeccionar aí na casa de vocês, tá bom? Tirem foto e mandem pra mim aqui no projeto. Beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.